É até assim uma emoção, porque falar de Yu Hakusho especificamente é uma parada muito emocionante, né? Quem viveu o Yu Hakusho e acompanhou, e agora, versões tão lindas das canções que marcaram a nossa época. Gente, eu vou primeiro agradecer por vocês existirem. Que isso, a gente é que agradece, cara, a gente é que agradece vocês existirem. E vamos começar do começo. Por que Yu Yu? Por que Yu Yu 20 ou por que a gente gravou a trilha do Yu Yu? No geral. Bom, a gente gravou a trilha do Yu Yu porque nós éramos funcionários de uma produtora de áudio, aonde esse trabalho chegou nas minhas mãos. E aí, a partir daí, eu montei um time pra fazer o trabalho. Porque a gente já tinha um time na Casa de Músicos, né? Do qual o Luigi também fazia parte. Mas ele era só um contribuidor. E ele era só um dos cantores que a gente tinha. Porque, dependendo do trabalho que chegava, a gente precisava de uma voz específica. Às vezes precisava ser de uma menina, às vezes de uma criança, às vezes de um adulto, às vezes de um jovem. Então, quando era pra ser uma coisa mais jovem, muitas vezes era o Luigi que fazia. E quando eu escutei o material, eu falei, ah, esse jovem, esse trabalho é pro Luigi. Convidei, prontamente ele aceitou. E aí, por que Yu Yu? Aí a gente começou o trabalho, ele começou a fazer as letras, as versões, e a gente foi gravando. Por que Yu Yu 20? Porque nós decidimos voltar com a banda, exatamente quando foi o aniversário de 20 anos da estreia do Yu Yu Hakusho na TV Manchete. E aí, de lá pra cá, a gente até pensou em mudar o nome da banda. Mas acontece que pegou, virou uma marca e agora a gente defende o Yu Yu 20. mesmo que a gente esteja numa fase agora onde a gente está gravando até músicas que não são do Yu Hakusho a gente vai continuar chamando o Yu 20 porque a gente já firmou esse nome com muitos amigos, com os fãs e o Yu Hakusho é a razão o motivo e a razão pela qual a gente existe mesmo que a gente faça outros animes, ainda que esse projeto novo que a gente está trabalhando incluímos mais duas músicas do Yu Yu que nunca foram gravadas no Brasil, assim como as anteriores a gente gravou Ventanias Não Conheceu Outro Mundo Por Querer e Olhos Nos Olhos que são músicas que é Eye to Eye a outra era Wild Wind que virou Ventanias e Não Conheci Outro Mundo Por Querer eu não lembro da música e agora a gente está a gente está lançando duas que na verdade hoje que no Sanda a gente vai tocar pela primeira vez que uma chama-se Ta Sogare No eu não lembro qual que é o final da frase mas acho que é Ta Sogare No Alguma Coisa que se tornou Escura Alvorada e Dead or Alive que é uma música inclusive conhecida do Yu Yu que essa eu lutei muito com o título a gente continua não chamando por nenhum nome oficial mas eu chamo de Vivo ou Morto Morto ou Vivo a gente fica brincando de nomes vai acabar oficialmente se chamando Se Vivo ou Se Morro e entre parênteses Vivo ou Morto a impressão que eu tenho é que os dois nomes vão para o álbum mas vamos ver eu falei vamos botar Se Vivo ou Se Morro quem dirá porque é assim que vai a letra então vamos ver como é que a gente se vive a gente discute e eu falei para o livro mas cara eu acho que Vivo ou Morto porque a música chama Dead or Alive acho que Vivo ou Morto é muito bom para ser um nome aí ah será então a gente ainda está sei eu acho meio uma hora a gente vai chegar num consenso mas eu acho que se Vivo ou Se Morro talvez seja melhor ó vocês estão vendo né exclusivo do SANA lançamento duas canções que não foram gravadas já estão gravadas anteriormente não saíram exclusivas do SANA ó exclusivas do SANA tá ouvindo né você não tem motivo ó você que não está aqui eu só lamento na verdade aqui hoje no SANA nós vamos tocar pela primeira vez três músicas três eu só fico triste na lua brilha a maldade pela primeira vez que é uma música da minha banda dos anos 90 que chamava Alderan e e e nosso último single e tá no single também que a gente lançou a gente que acompanhou a TV Manchete sabe que metade dos animes que foram lançados na TV Manchete foram influência no ramo da cultura nipônica japonesa aqui no Brasil né a gente teve o próprio Rakushou teve Hunter Hunter também do próprio Yashihiro Togashi Cavaleiro do Zodíaco que foi uma febre também Sailor Moon que inclusive a gente costuma brincar que a esposa do Yashihiro é a autora de Sailor Moon né a gente costuma brincar que eles dois tem metade do império de anime do Japão o resto é do Toriyama aí e o Rakushou foi o auge de muita coisa no Brasil né influenciador de culturas o próprio jeito da dublagem é uma dublagem bem característica de o Rakushou e aí era o que eu ia te perguntar né temos aqui o Marco né também dublador do Yusuke pra vocês como foi essa dublagem de o Rakushou né bem regionalizada com termos brasileiros algumas coisas até nordestinas e como isso conseguiu nos atingir e aí eu quero claro falar com os especialistas em o Rakushou pra saber um pouco mais sobre isso eu diria que assim a dublagem foi essencial pro Yuyu ter o tamanho que ele tem hoje o significado sabe que ele tem hoje dele ter agregado tantos fãs que gostam do enredo dos personagens e por conta disso o que é bom pra nós das músicas que na verdade é um conjunto né é um conjunto das coisas então se não tivesse essa dublagem que aconteceu com esses cacos com toda essa essa brasilidade que tinha nos termos usados tapirimbau rapadura é doce mané morinão toda essa eu não acho que seria que a gente teria o mesmo tamanho hoje nem o anime nem a gente e nem o que veio depois nem o legado posterior assim de outras coisas que fizeram depois no brasil em dublagem eu acho que o iu iu é uma referência eu sou meio fanzoca também do marco sabe a gente estava no hotel aí a gente estava almoçando ele estava lá caramba estou almoçando com o marco com o marco a gente já se encontrou milhões de vezes mas toda vez que a gente se encontra é muito lesta entendeu é uma pessoa incrível de um talento fenomenal o que o Hans falou é verdade assim quando a gente tocou no anime friends do ano passado em São Paulo foi um sucesso estrondoso a gente teve a Matsuko Mauatari que é a autora de quatro das músicas da abertura e de três encerramentos e as duas outras sendo do Hiro Takahashi que infelizmente não está conosco mais e assim eu lembro que uma das nossas fãs que é do Rio ela tinha viajado para assistir a gente em São Paulo ela falou é semana que vem tem Rio eu falei é sim que legal e ela você achou que foi legal aqui em São Paulo eu achei maravilhoso vocês não fazem ideia do que vai ser lá no Rio porque lá é muito fã do Hiro Takahashi no Rio e foi uma coisa de chorar sabe teve um momento no final do show até o cônsul do Japão estava chorando você olhava na energia o pessoal da produção todo mundo chorando 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 de lágrima então assim foi uma experiência inacreditável aquilo lá mas a gente sempre quis porque a gente recebe muita mensagem de fã falando pô vem tocar no Recife pô vem tocar em Fortaleza sabe é e assim e é um negócio muito interessante você fica assim pô será que eu falo pede lá para os caras entendeu que a gente vai né é porque o artista ele depende de ser contratado contratado para ir fazer o show às vezes as pessoas acham que é só a gente ir assim não tem muita ideia de como funciona e se pudesse ir para todo canto né sim claro se a gente pudesse querido a gente tocava todos os dias toda a cidade que pudesse que quisesse a gente a gente tocaria mas é uma questão também de logística pelo fato de eu morar fora e por isso que a gente tenta combinar sempre com o Júlio que aí faz férias e faz tudo num período só mas assim o sonho é que a gente toque em todos os lugares do mundo ano que vem a gente está trabalhando algumas músicas novas em inglês do Júlio mas com versão em inglês a gente acabou de lançar uma que é a Sorriso Contagiante que é o Smile Bomb que inclusive a minha filha cantou uma produção incrível do Hans e e a gente quer lançar mais versões em inglês porque eu quero que a gente comece a tocar nos Estados Unidos também porque eu tenho alguns contatos alguns contatos lá e aí é então a gente tem eu tenho essa vontade de que a gente eventualmente vá tocar nos Estados Unidos levar o trabalho do U20 lá para os Estados Unidos que é onde eu moro e seria muito legal se isso acontecesse só para a gente concluir eu não posso deixar por favor um trechinho da abertura para os nossos fãs aqui à capela você que tem que cantar corre corre da cidade grande tanta gente passa estou só já nem sei dizer qual destes lugares me dói mais eu vou sair daqui eu vou sair daqui e vou direto para a UTI obrigado gente é eu vou sair daqui Obrigado. Obrigado.